E aí Tá bom assim Zé? Assim? Olha o ângulo meu. Olha o ângulo visual. Ah assim? Vai disparar né? É? Cabrão de merda, não é te vires? Já cheguei agora a troca coleta. Anda lá, deita-te aí. Deita-te lá aí. Como é que é essa merda? É sentar e... Tens que apontar para o céu. E aí, que uma machine gun é que é brutal. Car... Lá vai, lá vai o skill, meu. Foda se. Tires para o ar, lá vai o skill.